Vem aqui que eu preciso da sua ajuda Preciso da sua ajuda Vamos trovar o Eduardo Vem cá, vem cá, vem cá E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa Eu tô de boa, galera Hoje eu tô muito de boa E eu tô tão de boa, mano Que eu chamei a Amandinha aqui pra me ajudar com um vídeo Hoje a gente vai trollar o Eduardo Igual eu te falei ali na escada Você ainda tá meio perdida no que eu vou aprontar Mas eu vou explicar pra você E pra galera que tá assistindo esse vídeo O que que vai acontecer? Mano, tô diante a Amandinha aqui, tá ligado? Ela pode até negar, tá ligado? Ela pode até falar que não Mas é o Eduardo, mano Eu não sei Eu acho que eles têm um caso, tá ligado? Fala, já manda a real pra nós Vai falar Não, nós somos amigos É, vocês são amigos Nós somos amigos Só que o Edu tem ciúmes de você E tem ciúmes também Então, mas por que vocês dois, sei lá Eu vejo que tem um clima entre vocês dois Amanda Não, nós somos amigos A Amanda, ela tenta me enganar, galera Mas eu não sei não, hein, mano Eu falo que alguma coisinha aí tem Alguma coisinha tem, galera Vocês já viram alguns vídeos aí Aqui no canal, tá ligado? E alguma coisinha deve ter Mas a Amanda não revela E nem o Eduardo Mas enfim Não é esse o foco do vídeo O foco do vídeo hoje é o seguinte Como eu tenho essa desconfiança entre os dois aqui, tá ligado? Que tem alguma coisinha por trás aí das câmeras Por trás até da nossa vida pessoal Que a gente não fica sabendo O Eduardo tem bastante ciúmes da Amanda Sempre que vem algum cara aqui em casa Que começa a conversar demais com a Amanda Eu vejo que o Eduardo, mano Fica meio pistola Ele fica meio de canto Ele fica meio acanhado, sabe? Ele não gosta E eu pensei aqui no seguinte vídeo Amanda, você me ajuda A fazer esse teste A gente fazer ciúmes por Eduardo Durante o dia todo O que você acha? Vai dar ruim Por que vai dar ruim? Será que ele vai ficar com ciúmes? Acho que ele vai ficar com ciúmes, né? Não só de mim como de você também Então, mas ciúmes de mim por quê? Claro que você é Tá vendo, galera? Ela entregando o ouro aí de Leves E vai ficar com ciúmes de mim E de você De mim Você acha que o Eduardo vai ficar com ciúmes de mim, galera? Talvez de mim Perto da Amanda, né? Mas, ó O negócio é o seguinte Tá rindo, né? Aí tem, soldado Aí tem Ó, o negócio é o seguinte Eu vou chegar lá embaixo O Eduardo tá lá pro fundo Ou tá na sala Não sei Eu sempre chamei a Amanda aqui em cima Pra explicar pra vocês essa trollagem E no primeiro momento, mano Eu vou começar a conversar com a Amanda Com uma intimidade muito maior do que a gente tem A gente, tipo assim Troca uma ideia normal e tal Mas nesse vídeo aqui hoje A conversa vai ser bem diferente E eu quero ver a reação do Eduardo Se vocês gostaram da ideia Já deixa o like no vídeo Ativa o sininho de notificação Pra não perder quando sair vídeo novo E se inscreve no canal também Estamos chegando em 13 milhões de inscritos E, mano, essa marca é épica aqui no canal Então eu conto com a ajuda de todo mundo Que tá assistindo o vídeo Que ainda não é inscrito Se inscrevendo aqui embaixo Se inscreve no canal da Amandinha também Se inscreve aí, galera Segue ela no Instagram Segue eu lá também Vamos fazer o seguinte Vou descer Pode descer na frente, sabe? E logo em seguida Eu vou pegar e vou posicionar a câmera E vou sentar bem perto de você Beleza? Então vai indo lá Vai indo Vamos entrar em ação agora, galera Eu não sei qual vai ser a reação do Eduardo Eu sei que vai ser legal Vai ser legal Então já merece seu like aí Camis Oi Me ajuda a fazer uma coisa Eu tô fazendo um vídeo aqui Eu e a Amandinha Pra nós testar os ciúmes do Eduardo, sabe? E ele tá lá no fundo Faz um favor Vai lá Chama ele aqui Que eu vou deixar a câmera escondida, sabe? Tá E eu vou fazer ciúme nele E não entrega, beleza? Tá Vai lá, vai lá Chama ele lá pra mim Vou falar que eu quero... Sei lá, chama ele aqui Fala assim Du, vem aqui pra você me ajudar a pensar num vídeo Eu acho que vai colar Vai lá Aí, aí, aí Corre, corre, corre Ó, galera Já deixei a câmera aqui posicionada A Amandinha sentada naquele sofá ali E eu vou sentar ali perto da Amanda, tá ligado? E vamos ver qual que vai ser a reação do Eduardo Nossa, eu tô fazendo muito de um vídeo De vídeo, sim Não sei Nossa, top Tudo bom, né? Mortal Saiu no ar Legal Me dá uma ideia de tags Esse aqui eu acho que era bonito, viu? Peguei o Enredo do meu Nossa, mas no último, gente Eu só tô tendo olhos com uma pessoa Só tô tendo olhos com uma pessoa ultimamente Ih, tá apaixonado, velho? Eu tô, velho É, eu sei pra que você vai perguntar Eu tô apaixonado por um dia Você tá por um dia, velho, um dia Você tá por um dia bonita, né? Ah, dúvida Pode tirar uma foto, um dia, dois, dois Um dia, uma gatinha Vai ter que você poste bem pertinho, assim, um dia Oxi Oxi Ué Bonitinho Ficou legal, né? Aham, mas vou tirar o outro Pergunta pra você, tá bom? Ah, peraí, vou tirar o outro aqui, né? Vou tirar o outro aqui, né? Tira de... Olha, vou casalzinho mesmo Vamos lá, né? Ver se tá da certo, você sabe? E eu tô... Ainda tá combinando, ó Às vezes, você tá de amarelo Verdade É de ser de amarelo Você viu que da hora? Tá com a mesma cor de roupa, né? O que você achou, Eduardo? Tá ligado Não? Não, porque tem que estar de rosa pra ficar com a família Ah não, mas rosa é só pras meninas, Eduardo Eu já sei... vou colocar um filtro aqui Pode colocar os filtros Vai, com o merengue meu e seu aí também Tá cheiroso, né? Nossa, muito Eu acho que esse aqui com o coraçãozinho fica mais legal, né? Vai lá, olha que bonito Nossa! Nossa, a gente lá com o casal os homens, sério? O que que você acha, Eduardo? Olha... Nada a ver se eu encontro Olha aqui, que legal Top, né? Legal Ô, você tá metendo doido, mãe aqui Eu vou lá no mercado Fazer o que? Hum? Fazer o que? Você vai comprar uns negócios, mano Não vai comprar uma coisa pra mim? Você quer o que? Eu acho que eu quero chocolate Chocolate? Então vamos lá Vamos lá Não, não vou lá, não Vamos lá no mercado Não, vamos lá no mercado Vem pra mim Não Ei, relaxa, mano Olha isso, tá marcado E a gente escolheu o chocolate que ele vai comprar pra mim Vai, vai lá, vocês dois lá Não, vai, vocês dois Vamos, mano Vocês dois Vamos, mano Eu acertava de gracinha Não, eu acertava de gracinha que tesourou eu e a Mila Ficou de gracinha com a mandinha Mas a Mila tá ali no canto dela ali, hein? Que chefe é tão querendo entrar no meu story com a mandinha Ué, a Mila que me chamou pra vir aqui Vamos lá no mercado, já Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá de carro, Pedro Você quer ir com nós, Mila? Vamos também, Mila Não É só você vir lá, pô Hã? Vai lá Não Ah, vamos lá então, velho Vamos lá, cuidado Vamos lá, pô Desce esse dinheiro de bicicleta Vamos lá Pô, não tô achando aqui meu... Meu outro cartão, velho Tô achando meu outro cartão E, mano O Bruno saiu com ônibus Tem que ir de R8 mesmo Não partiu Bora ou não? Você vai aqui no banco passageiro ser a mandinha? Pode ser? Pode ser? Vai fazer assim, mano Pera aí Deixa eu dar uma ligadinha nele Mas vem É... Deixa eu destravar aqui, pera aí Aguenta aí, aguenta aí Vamos lá Vamos lá Pra esquentar um pouco, né? Vem Vem Fazer assim, ó É... Vai na boleia Eu vou com a mantinha aqui Cabe nós que não cabe? Eu acho que sim Só se for no seu colo, né? Vai na boleia Ah, pode ser? Não, não vou dirigir não Não, vai lá 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 Aqui, ó Mano, ele tá bravo aí, né? O cabelo e a mantinha aqui sim, ó Entra indo longe Vai lá, mano Vai na boleia Vai lá Você não tem vontade de dirigir um carro? Um desse? Vamos, vamos, Eduardo Você vai lá Eu vou aqui Fecha a porta aí E abre o vidro pra ele vir logo Vai, Edu Vai Ele tá te esperando aqui Vem logo Vem, Eduardo Vem Vem, você vai na boleia, mano Aí, ó Não, vai você lá, ó Vai você lá Não, vamos aí, mano Vai na boleia Você vai apertar daí Eu sou maguinho Vai na boleia Não, vai você Não, aqui, ó A cobia e a mantinha de boa Não, não vou Não vou Vamos, Eduardo Vai agora, então Ele vai dirigir Não vai dirigir Não adianta insistir Eu acho que eu tava melhor aqui Ah, Eduardo, você é chato, hein, mano Não, por que você quer ir aí? Você pensa que tá bravo só porque eu tô aqui no passageiro, mano Deixa aí que nós Não, não vou, filho Vamos, Eduardo Logo Não Ô, mano Não, você não desce aí, né, mano Não, não desce aí, né, mano Ah, você não Não, eu vou assim Vai lá dirigindo lá Não, você não quer Você não quer nada, mano É, velho Pelo amor de Deus, mano O que tem de raro, mano Ah, agora eu também não quero ir mais, mano É, mandinha Ah, fila Queria que você pudesse dirigir o carro, mano Você quer que a mandinha vai com você aí Né, claro Hum Vamos lá pra dentro Vamos, vamos lá pra dentro Deixa o Eduardo Eduardo, não quer ir? Eduardo, eu vou pegar o carro que foi só aqui Olha Ah, Eduardo Ah, Eduardo Ah, Eduardo, tá muito fresco, mano Ele tá bravo, hein Ó Vamos pro plano do Narguilha Vamos lá pro fundo, vem Só vamos, só vamos, só vamos Nenhum Nenhum Galera O Eduardo tá muito pistola, mano Ele tá bravo, ele tá com ciúmes do caramba, mano E agora eu vou fazer o seguinte, galera Vou posicionar aqui minha câmera escondida, tá ligado? E vamos fazer ciúmes nele com o Narga Eu e a mandinha Mano, o Eduardo tá ficando muito pistola Vem, você tá vendo, né? Como que ele ficou com ciúmes Na hora que ele viu que ele Nossa, eu não sabia que ele ficava com ciúmes Ele queria ir dirigindo Mas daí na hora que ele viu que Que nasia do passageiro Meu Deus, ele Ele, ele Me dói de dentro Meu Deus Olha o que você tá fazendo com ele Ele tá com ciúmes de nós dois, não só de mim, não O que que tem a ver? Sai de fora, ciúme de mim Vamos acender isso aí Vamos acender isso aí Pra ficar mais real ainda Ainda Sabe o que não é prazer? Que eu acho que ele ia ficar bravo Passar fumaça Nossa senhora Vamos acender? Vamos Tadinha Galera, esse vídeo merece muito like, mano Que Eduardo Dá muito pistola, velho Dá muito pistola Ô Eduardo 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 Ê Vamos fumar o narguile Vem cá, Eduardo Fumou Vem, mano Ah, você tá cheio de gracinha Ah, vamos conversar aqui os vídeos aqui pra não gravar, mano Que graça, velho Ah, pra pensar em vídeo eu vou Vamos, vamos, vamos pensar em vídeo Ah, meu narguile eu não quero Hã? O narguile eu não quero Você não quer fumar não? Ah, mas eu e a Amandinha vai fumar ali, mano Ah, tem dois, set É É Então tá Acendeu o rachelier Vai acender ele pra nós, tá ligado Aí nem troca o dedo que dá pra gravar, mano É, não Mas eu pedi Ah, cara, né Não rolando, não rolando Ah, eu pedi Eu pedi com educação, mano Falei assim, ó, Amandinha Tem como bolar o rachelier Aí Hoje o marco tá muito sopinho, velho Tá demais Ah, brigado, mano É no mesmo jeito Eu não sou mais desse jeito Sai embora Juro Foi, Eduardo Parece que você tava meio com ciúme Eu não Hã? Eu não, mano Você nunca foi de fazer isso? É louco, mano Com ninguém Tranquilo Eu tô achando engraçado você desse jeito aí O quê? Eu tô achando engraçado você desse jeito aí Você tá engraçando o quê? Você tá engraçando o quê? É, amiga Ai, você tá tão linda Fala ela Não tá bonita hoje? Fala a verdade Tá dela Tá dela Que louco, mano Aham 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 Daora essa tatuagem aí, mano Acho que eu já vi uma dessa aí, mano Em algum lugar, mano Certeza que é a primeira do Brasil? Certeza que é a primeira do Brasil? Sim Pode ser Pode ser Pode ser Então pode ser Leva essa câmera aqui, Camis Que daí ele não vai perceber que tá ali, ó Porque eu tô filmando com essa GoPro Ah, você tá filmando só com essa? É, mas daí dá pra levar essa aí Você esconde em algum canto, tá? Tá Ou sei lá, deixa ela aí também Vai que ele desconfia Ele nem... Não, deixa aqui É melhor, é melhor É melhor Olha, a GoPro é muito pequena Tá escondida na minha mão, entendeu? Vamos lá, vamos lá Meu Deus O Eduardo tá ficando bravo, hein, galera Ele tá ficando bravo, tá ligado? Parece que ele tá dando até fim na munda A gente tá conversando com a Amanda Ele tá falando não sei o que, mano Vamos perguntar pra Amanda depois O que que ele tá falando, mano Tá dando certo aí o Rocha, hein? Tá, meu Deus É? É Porque ele tá até caprichando, né? Isso aí, mano, capricha Todo dia aqui, assim, não é ninguém desse, mano Pô, mas por que a verdade eles tão lindos, né? Até a rua, né? É mesmo É assim que eles não olham pros dois dias Tá gostando com mais? Eu tô com frio Eu acho que ele tá afastando, né? Mano, eu achei a mandinha tão bonitinha, velho Ele tá ligado, mano Eu sempre falei pra você Eu também já falei Eu também já falei Tá meio laranja, né? Tá meio laranja, né? Vou dar uma ajeitada aqui Eu uso da arminha no meio Eu paro da manguinha Eu paro da manguinha Tem, velho Tem, velho? Eu acho que mesmo Vem, gente Vem, gente Fiz uma comparada, hein? Nossa, nada melhor que um friozinho Um parchezinho, né? É bom, né? Tem, velho Deixei que ele pintado Ele tá da parte boa, entendeu? Olha pro lado Você vai pro lado Não sei se eu tô zoando Nessa casa? Nossa, tudo bem fechado. Eu também. Tá vendo a sincronia, como é grande? Quando eu fecho, você fecha do site amarelo. Tá combinando tudo hoje, né? Mudou desde que foi acender. Esse aí você posta. Gostou desse? Gostei. Ah, você mesmo? Você viu? Você tá percebendo? Pra galera ir lá curtir. Só fica postando um story com a Manguinha? Hum. Desculpida muito, né? É, um búmido, uns parceiros. Você não pega, né? Não, igual não. Tá parecido, né, Du? Não. Você deu já, Eduardo? O do Mike é mais branco. Eu vou puxar seu saco. Não, disso não. Não, tipo assim, não. Ai, que bonito. Eu acho que... Você poderia vir lá no restaurante, gente, né? O que você acha? Você acha que eu vou comer o quê? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Você tá percebendo que você está tesourando ele? Eu e a Camila, né? Por que que não, mano? Vocês estão marcando de... Vamos vocês com a gente também, ué. Vamos? Aí, aí, eu gostei. É. Nunca vi isso. Tá todo mundo aqui na rodinha. Ai, minha... Ah, lava a sua cara. Ó, deixa eu tomar um pouquinho agora. Não vai, não vai, não vai. Eu que bolei? Ah, não. É do... Vai ser desidered? O que bole foi eu. Aí, não vai sair um pouco de fumaça. Eu quero quando tiver bastante fumaça, tá? O Camis, vamos fazer os japoneses hoje? Vou com eles. Não, eu deixei eles sozinhos. Você não tá pensando que eles querem ficar sozinhos? Não, eu acho que é você. Então, é. Se a gente quisesse ficar sozinhos, a gente não teria chamado vocês, velho. Falta. Vou dar uma mão aqui, entendeu? Não, dá aí um pouquinho, velho. Não, dá aí um pouquinho, velho. Três, que é legal. Eu não vou deixar vocês, senão. Canta, né? A Camis é bozinha. Nossa, sim. Acaba de levar um amorzinho de pressão. O Camis, faz um histórico pra nós aqui, o pão deirante. Vamos passar. Você já passou fumaça na boca uma vez? Então, eu vou começar agora. Você acha que fica bom? Não chega perto, Camis. Chega perto. Não, não, ô. Não, não, ô. Ih, vocês estão metendo. Ih, Alvanço. Ah, vocês estão... Não, 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 não. Vocês estão... Não, 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 não. Vai de novo, ele não. Tem que chegar mais perto. Tem que chegar mais perto. Pra foto. Pronto, ó. Ó, pegou tudo, hein. Pegou tudo. Melhor aqui. Ô, vocês estão metendo muito. Ô, sei lá. Alô, Maikinho. Você nunca foi assim. Você tá zoando. Ah, ele tá aqui. Essa é diferente agora. É, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Eita, pega. Fui que berrado, hein. Isso na cara. Você é boba, né? Anda. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O que que você tá aí, mano? Vai, vai. Passa, Narguilha. Já fumou demais, já fumou. Deixa. Ah, sai fora. Ih, tá com ciúme. Que ciúme, ó. Ciumenta, hein. Narguilha não fica se passando assim, fumaça, não. Ó, mano, quer saber? Vamos lá, Mariana. Dois. O que eu quero agora é assistir um filme. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Deixa o Eduardo pra lá. Vai, 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 vai. Isso. Camilo, cuidado com o Eduardo aí que ele tá meio. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma. Ô, do final. Vai, tu tá agressivo por quê, né? Vai, vai. Deixa o seu filme. Ô, as ideias. Galera, o Eduardo tá bravo lá embaixo, hein, mano? Ele ficou com ciúme, hein? Ele tá muito bravo. Ele não curtiu, não, a passada de fumaça ou rolê de carro. Não, mano, ele ficou muito puto. Ele tá muito puto que a gente veio assistir filme. Vamos descer lá agora pra... Vamos falar que é trilagem pra ele. Ah, eu não ia zoar mais um pouquinho. Será? Ele tá muito puto. Ele vai explodir. Ah, mas eu acho que não. Ele tá... Eu acho que ele tá inconformado, sabe? É. Porque ele dá risada e tal, né? Ele tá com muito ciúme de você também. Mas vamos lá filmar a lata dele de perto. Eu quero ver a cara dele, tá ligado? Pelaços deus, eu acho mais legal assim. Ei! Tô pedindo opinião aqui. Você acha que não é dar um bom casal? Dá um bom casal, não? O que você tá gravando? Um dia? Não dá um bom casal? Um dia de crush com a minha amiga você tá gravando? Não dá um bom casal, não? Apoia. E dá, hein? Apoia? Você tem ciúme da Amanda por quê, Eduardo? Eu tenho ciúme. Eu vou por menos um amigo perdido. Pois é, velho. Quem que é um amigo perdido? Tá com ciúme por quê? Por quê que você tá vermelho? No meio de conversa. É, por quê? Ô, Camila. Ô, você... Eu falei pra galera no começo desse vídeo, né? Que vídeo que é isso aí? É um vídeo aí, tá ligado? Eu falo assim que na desconfia que existe algo, sabe? Entre os dois, né? A Amanda nega friamente que não. O Eduardo piorou, entendeu? Diz, o Eduardo tá com ciúme de você. Mas olha aí. Tá com ciúme de mim por quê, bebê? Ué! Não sou teu namorado, não sou teu boy. Olha lá. Era pra ver se você tem ciúme da Amanda mesmo, hein? Amanda, você tá arrasando o coração, Amanda. Ele tá com ciúme de você. Tá com ciúme de você, filha. Ele não quer pior amigo. Eu garanto que se eu estivesse ali assim com a Camila, ou com qualquer outra menina... Eu ia ficar com ciúme também. Ai, é nada. Você tava com ciúme de você. Você sabia? A galera vai comentar aqui, ó. Se o ciúme do Eduardo... Você sabia disso tudo, sabe? Por isso que você não tava constrangido. Duvido que se eu não soubesse, eu não ia ficar constrangido. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Vocês acham que o Eduardo é ciumento? Ó, Amandinha, muito obrigado por ajudar neste plano maléfico. Eduardo, ó... Olha, o pé dele não para de mexer, mano. O pé... O Titanic, ele não para de mexer. Camis, muito obrigado também, Camis. E, bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. É muito importante. Vou estar de olho em todos os comentários. Vou encerrando este vídeo por aqui. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis! Valeu! Fui! Fui!